Um casal foi preso após tentar fugir de uma perseguição policial no bairro do Cabo Branco. Eles pegaram a contramão, mas a moto deles acabou caindo. O Águia conta os detalhes. Passava das 5 horas da tarde desse domingo, quando estava acontecendo uma blitz ali na avenida Cabo Branco, quando os militares visualizaram o homem fazendo a contramão. Logo em seguida, houve a perseguição e esse homem em alta velocidade com a namorada no bagageiro. Eles perderam o controle e acabaram caindo. Os militares chamaram a motolância, que foi até o local, fizeram os primeiros socorros às vítimas e como não teve gravidade, as vítimas foram trazidas aqui para a central de flagrante. Com esse homem, a polícia encontrou alguns pinos de cocaína. Eu estava com a moto desemplacada e eu pensei em fugir dela, da blitz. Essa garota que estava com você é a sua namorada, sua esposa? É a minha namorada. Com pouco vocês não perderam a vida, né? Graças a Deus, né? Se você tivesse parado, sua moto ia ser apreendida e você ia ser liberado. E agora sua moto está apreendida e você aí prejudicado com sua namorada? É verdade. Se eu tivesse sido mais consciente, eu tinha parado. Quantos anos você tem? Tenho 20. Agora vai pensar mais, né? O garoto é jovem, não tem passagem pela polícia, mas ele estava com pinos de cocaína na bolsa e acabou fugando, fazendo zigue-zague da polícia, fugindo, mas acabou caindo. Por pouco, não perderam as vidas, nem ele, nem a namorada. Com imagens de Vitor Vaz, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. Obrigado, Águia, pela tua participação com a gente agora, seis e quatro, seis e...